Boa noite meu povo, como é que tá com vocês, tá tudo certo, é doido é? Estamos aqui agora na casa do Tião, mentira, aqui é a casa da minha sogra, é, pode na casa da sogra? Pode, estamos aqui na casa da sogra agora, vamos agora mostrar como é a casa da minha sogra, aqui tem uma rede, que a santinha tá bem deitada ali ó, que dali é a santinha, deixa soltar as pernas, tá aparecendo, tá calcinha, vai ser o título do vídeo, apareceu a roupa da santinha no vídeo, ai como é que tá, alô pessoal, aqui ó, aqui é do canal do Tião, aqui é a santinha, tá bom? Oi pessoal, tô aqui no Instagram, e tem vídeo novo no canal, galera, chegou notificação pra ti aí? Chegou agora, vê se chegou aí, vê aí, vê aí, vê aí, ó, 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 aqui ó, aqui ó, a cozinha da véia, assiste logo aí, Karina, assiste logo aí, aqui é a cozinha da véia, aqui ó, ali não era a porta, eu mandei botar uma porta pra véia, a cobradouro da véia, aqui é o banheiro, onde dá aquela cagada, toda casa de pobre tem uma caixa d'água dessa aqui ó, ó, tá vendo? Essa aqui é a melhor caixa d'água que tem, sabe por quê? Porque os vizinhos tudo escutam quando tu tá cagando, tá bom? Aqui é o banheiro, é o chuveiro ali ó, chuveiro de pobre, ele é sempre ligado ali ó, ó, e todo banheiro de pobre, ele tem um rolinho desse ó, pé higiênico, oi? E ele tem um suporte higiênico ó, 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 adaptável na parede, tá vendo? Então todo banheiro de pobre tem um monte de roupa assim, todo banheiro de pobre tem um baldinho de manteiga pra tomar banho, e o outro lado que é pra ser o pinico, todo banheiro de pobre tem isso. E todo banheiro de pobre tem um negocinho desse aqui, tem um prestobarba, tem um creme do mais barato, tem uma escova de escovar roupa, e tem uma saboneteira com um sabonete de um real. Todo banheiro de pobre tem isso, tá bom? Então vamos ver agora o quarto. Aqui é o quarto, nossa, que eu durmo quando eu tô aqui em Belém do Pará. Aqui ó, aqui é minha cama, ali tem um guarda-roupa, e aqui é a porta, tá bom? Aí eu mandei fechar bem ali ó, ali é o quarto da véia. Tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui, a minha véia tá aqui. Essa vem aqui ó, a véia ali, é minha sogra. Ela aqui é minha sogra, tá bom? Vamos ver aqui, aqui é o guarda-véia. Tá uma bagunça. Aqui eu mandei botar essa porta aqui pra véia, a gente comprou pra nós, e essa véia safada ali roubou a gente. Ela roubou, não foi? Não foi, você roubou meu quarto. Eu roubei um quarto dela aqui na casa dela. Aqui, a televisão da véia. Olha o guarda-véu lá, ela tem a aqui que ela furuca com o véio dela, com o ar condicionado, ligado, né? É bom demais, hein? Aqui uma espelha e aqui uma janela. Tá bom? Vamos agora aqui pra fora, ok? Dá umas olhadas aqui fora. Aqui é o quintal da véia. Isso! Tá gravando, Tom? Tá gravando? Aqui é o quintal da véia. Aqui é o pedreiro. Oi. Diga o pessoal, hein? Oi, pessoal. Aqui é o pedreiro. Aqui, rapaz, olha aqui o que eu achei aqui. Vê se vocês sabem o que é isso aqui. Que é a jaca, menino. A jaca tá verde ainda. Aqui é o galinheiro. Aqui é o galinheiro. Olha as galinhas, elas dormem bem aqui, ó. Vou mostrar pra vocês bem aqui na cara da minha soca. Eca aí, precisa se escorrer não que eu não vou... Olha aí, pra vocês verem aí. E as galinhas, tem um pouco pra aí. Tá bom? Aí tem uns pintinhos pra ali. Aqui dentro, eu acho que tem ovos. Vê se tem. Não tem. Não tem ovos. Aí elas põem também bem pra cá. Vê se tem aqui. Não tem ovos. Então, aqui vocês conheceram a cara da minha sogra. Sogra do Tião. Então, o quintal da sogra do Tião. Tá bom? Tião. Então, é isso. E abração. Segue o canal principal, o canal Fardaragem. E abraço pra todos vocês. E até a próxima, se Deus quiser. E se Ele nos permitir. E depois da manhã, é Natal. Feliz Natal pra todos vocês. E se eu não fizer nenhum vídeo até lá, Feliz Natal. E Deus abençoe cada um de vocês. E amém. Tchau. Pra vocês, o cachorro e o canguru. E os cachorros daqui, mano, é assim, ó. Canguru. Ó. E a B é isso. Ó. Doido. E doido. Tchau. Ele não para. Cachorra enfiada. Ele ia pular de lá. E a B é isso. Ele quer pular. É pular. Eu acho que ele pula na costa do Google. É doido. É doido. Isso aqui é o beetle. É o cachorro e o canguru. Quem quiser comprar ele pra botar no circo, pra ele pular a corda, ele pula. Ele malha junto com você. Quem quiser, pode ligar pro número 0800-999-2424. Aí, ó. Já vê isso.